Alunos da Universidade Federal, com parceria do PSF do Taquara, inauguraram a Horta é Nossa. É uma horta comunitária para atender a comunidade, como afirma a enfermeira coordenadora do PSF, Edileus Andrade. Eu cheguei, tem pouco tempo que eu estou aqui, tem um ano e um pouquinho que eu estou nessa unidade da Taquara. Nós reunimos a equipe e começamos, eu coloquei para fora a minha ideia. As meninas compraram, acharam que seria excelente e coube de sorte que os meninos também pensaram na mesma ideia. Aí nasceu o projeto Horta Nossa, comunidade, PSF e os acadêmicos da UFVJM. A gente tinha um projeto de usar o espaço que tinha, ocioso, na unidade e também montar grupos, grupos operativos, grupos com os hipertensos, grupos com o diabético, fazer uma arte-terapia com os portadores de transtornos mentais, uma vez que aqui na Taquara é o bairro de maior índice de portadores de transtornos mentais. E eles não tinham atividades, a gente fazia atividade física, caminhadas, grupos de hipertensos, mas não utilizando uma metodologia nova, que é uma horta, uma horta nossa, uma horta onde eles podem estar tendo um trabalho mais dirigido, direcionado, para melhorar a qualidade de vida deles. A comunidade terá acesso sim, mas não está livre, não está aberto para todo mundo, todos os dias, toda hora, uma vez que demanda cuidado, a horta demanda cuidado. A gente abraçou essa causa e nós vamos montar grupos e nos grupos vamos ter o trabalho dirigido, direcionado, o dia da culinária, por exemplo, o dia de ensinar chás, sucos naturais e nesse dia nós estaremos levando os pacientes contemplados, os hipertensos, por exemplo, os diabéticos, para estarem usufruindo da horta, manuseando a horta. Os alunos da Universidade Federal do curso de Medicina já criou vínculo com a comunidade. São atendimentos diários para as pessoas que não têm como pagar consultas. Gustavo afirma que a horta comunitária vai ajudar na qualidade de vida das pessoas. A gente foi detectando alguns pacientes que não tinham alimentação saudável dentro de casa, outros que às vezes não tinham nem alimento dentro de casa. E a partir disso a gente criou essa ideia de aproveitar o espaço que não estava sendo utilizado no posto, conversamos com a unidade, com a equipe da unidade, com a nossa professora também, e aí resolvemos a partir disso construir esse projeto da horta comunitária. E o que vocês plantaram aqui? Aqui nós plantamos hortaliças, como alface, couve, plantamos também temperos, cebolinha, salsinha, coentro, taioba, temos também pimentas e diversas outras plantas. Um detalhe importante, que todo material usado iria para o lixo, não é isso, Gustavo? Sim, nós tivemos toda essa preocupação na hora de fazer a horta também, buscando reaproveitar aqueles materiais que de certa forma vão para o lixo, como garrafas PET, tijolos, então a gente também teve essa preocupação. De todas as unidades de PSFs da cidade, essa é a única que tem esse projeto. Mas segundo a coordenadora da atenção básica, Ludmila Soares, a ideia é ampliar este projeto. Nós temos ao todo 41 PSFs, nós tivemos um aumento no último ano. Aos poucos a gente pretende sim, mas juntamente com a parceria com a universidade. A universidade já está em outros PSFs, em outras unidades aqui do nosso município, e a gente tem a intenção realmente de ampliar esse novo projeto. Ludmila faz um pedido, a horta comunitária precisará dos cuidados da população para manter o projeto em funcionamento. Essa horta não é só dos profissionais da unidade, não, é da comunidade e da universidade. Então eu acho que é um conjunto de fatores que vão fazer com que essa horta vá para frente. A principal função dessa horta é fazer a promoção em saúde, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o PSF, o Programa de Saúde da Família, ele é feito unicamente para atendimento médico, e essa não é a nossa realidade. A Política Nova Nacional da Atenção Básica, ela olha o usuário do SUS, o paciente, de uma forma integral. Então quando você traz uma arteterapia, uma arte, né? Ou quando você traz alguma forma da população estar inserida dentro da unidade, dentre outros que não seja somente para atendimento médico, e isso é que é realizar promoção em saúde. E aí E aí Obrigado.